Conteúdo de verdade, conteúdo de valor sobre treinamento e nutrição, vocês encontram aqui no Integral TV. Tem a famosa sarradinha, né? A galera que vai fazer o movimento e faz a sarrada junto. Então a gente não tá trabalhando o glute, a gente tá trabalhando o ombro. Não, de forma alguma, de forma alguma, se algum professor na academia de passar isso fala, não, não vou fazer. Treina aço, eu já vim com treino montadíssimo e tudo que eu vou explicar e ensinar pra vocês, porque existem alguns erros que é comum a gente ver, tanto pessoas fazendo, quando às vezes você acha que tá fazendo certo e são detalhezinhos que se você ajustar vai fazer diferença no seu treino. Então bora, treinando o ombro. A Alcione tá aqui na cozinha. É, o Hood Boy, tô na resenha, né? Quero ver o que eles estão fazendo. O Hood Boy sempre tá na resenha. Sempre tá na resenha. O que é essa resenha, essa cozinha? Essa resenha, essa cozinha. O que tá acontecendo? Você vai deixar a cozinha? Ah, me respeita. Ele vem com essa conversinha que eu não sei cozinhar? Ó, vou convocar em rede nacional. Eu vou cozinhar um almoço pra você qualquer dia, ok? Sim. Nossa, a cabeça de peixe, então... Não, a cabeça de peixe é outra, o Hood Boy. Olha, amigo, eu vou te falar, por consideração que eu tenho a você, é melhor a cabeça de peixe. Alcione, de que lado você tá? Amiga, me fala... Não é parceira, hein? Não é parceira. Segundo o teu marido, me falou que você não sabe cozinhar nada. Eita, subiu, se eu tomei a bateria hoje, é uma maçã que cozinha pra você. Não, mentira, eu tenho que cozinhar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que cozinhar bem, eu tenho que fazer uma comida pra gente. Não, vamos combinar. E você tá nessa resenha aqui, do treino, você comeu já? Não, eu vou fazer meu pós-treino, vou deixar pronto pra... O que você comeu de pré? De pré-treino, eu fiz minha refeição mesmo, de frango. Frango, só frango? Frango e legumes. Frango e legumes, e agora deixa eu pós. Eu vou fazer um migalzinho de proteína. Hummm, o que vai? Whey, aveia e clara. É a whey, aveia e clara. Então, vamos fazer pra galera ver. Vamos fazer agora? Gente, é o pós-treino dela. O mingau, o segredinho. O mingauzinho, é esse o segredo dessa sombreira aqui, é o pós-treino. O pós-treino, vai ser fazer mingauzinho de aveia com whey, gente, eu amo mingau. E aí já vai deixar pronto, vou mostrar pra galera qual whey que você usa. Dark Whey, essa aqui é de chocolate. Dark Whey. Já tomou os whey da Darkness? O Dark Whey eu nunca provei, eu provei o Nitro Hard. Bom, bom, o Nitro Hard de amendoim. Nossa, fenomenal. Chocolate com amendoim. Chocolate com amendoim, é top. Gostei. Então, o seu pós-treino tá sendo esse ou essa é uma das opções? Então, eu faço o mingau de aveia ou a panqueca. Ah, sim. Eu tenho que ter o quanto do peso do saque. Por causa do saque. É, na verdade, só muda mais o jeito de fazer, os ingredientes são o mesmo, né? Eu faço o mingauzinho, às vezes quando eu quero comer uma consistência mais durinha, aí eu faço a panqueca. Eu acho que é o grande segredo de quem faz dieta por muito tempo, de quem é atleta, de quem tem esse estilo de vida, usar a sua criatividade. Exatamente. Só passa a vontade se você não tem criatividade. Se você não tem criatividade. Porque com o mesmo ingrediente dá pra fazer bolinho, dá pra fazer panqueca, os cookiezinhos na fry, dá pra fazer o mingau. Nossa, dá pra fazer um monte de coisa. Dark Whey. Dark Whey. Daí eu uso 40 gramas. Gente, 40 gramas dessa proteína da Dark Whey tem 30 gramas de proteína. E o legal é que, eu vou pegar aqui pra aula, tem 30 gramas de proteína, 6.6 de BCAA, 3 de leucina, não tem glúten, então a galera que tem intolerância não vai ficar com a barrigona estufada, sofrendo. Ele é incrível. E o sabor fenomenal. E é uma proteína que ela é não desnaturada, então o que acontece? Quando você faz o mingau, ela não perde as propriedades, e isso é muito interessante. É, dúvida frequente. Aline, posso esquentar o Whey? Tem problema colocar pra esquentar? Depende da proteína que você estiver usando. Se a proteína for de qualidade, igual a Dark Whey, você pode usar e esquentar, que não vai perder as propriedades nutricionais. Qual o seu sabor preferido, Alceano? O meu sabor preferido é baunilha e chocolate. O maltado ou chocolate maltado? O maltado. Nossa, chocolate maltado? O maltado é tudo, é tudo. Só integral e Dark, eles têm chocolate maltado, vocês estão entendendo, né? Muito bom. Tá? Aí eu perguntei pra ela, ó, eu sei o que você vai ter na quinta, né? Porque eu sempre pergunto. Você falou o ombro e tríceps, né? Então beleza, então eu tenho uma proposta pra te fazer. Não é uma proposta, na verdade já tá tudo certo, é só um comunicado. Não, o Braguinha sempre sabe de tudo antes, né? O Braguinha é meu cúmplice. Você tá achando que é só você que pega a peça em mim, é só você que chega, não, hoje é isso, é aquilo, entendeu? Você acha que é só assim, não? Hoje eu vim especialmente energizada pra te treinar. Você que vai me treinar? O meu treino, do meu jeitinho. Só que, ó, vai ser muito especial, sabe por quê? Porque a galera que tá assistindo vai aprender muito. Porque em todos os exercícios eu vou ensinar jeito certo, jeito errado e como você treinar o ombro do jeito certo. E aí? Bora? Topa? Ela acha que ela topa, né? Olha, é assim. Até gelei. Ela ficou... Olha o coração, ela já tá quase colocando minha cara no fogão quente. Então, gente, treinaço. Eu já vim com o treino montadíssimo e tudo que eu vou explicar e ensinar pra vocês, porque existem alguns erros que é comum a gente ver, tanto pessoas fazendo, quando às vezes você acha que tá fazendo certo e são detalhezinhos que se você ajustar vai fazer diferença sendo o seu treino. Então, bora. Treinando de ombro. Tripsis. 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 É o tripsis. Pessoal, então a alça começou aqui no aquecimento. Tá fazendo aquecimento de manguito, que é uma das coisas que, às vezes, por negligenciar, o pessoal acaba se lesionando. Se você não tem esse músculo aquecido, ele ajuda na estabilização do ombro. Então, se você não aquecer, não preparar antes de ir pro treino, o risco de você se lesionar é grande. Então, sempre fazer ali de duas a três séries, de 15 a 20 repetições pra preparar e aí a gente vai pro treino. Vamos começar o desenvolvimento no Smith, né, na barra guiada. Uma das coisas que é um ponto importante pra você se atentar no banco. Gente, nunca deixar o banco 90 graus aqui retinho. Por quê? Ninguém tem as costas de tábua. A gente tem que preservar as nossas curvaturas da coluna. Então, se você colocar uma angulaçãozinha um pouquinho maior, então só um tiquinho a mais, exato, semi-inclinado pra que você consiga fazer o movimento, tá? Não, de forma alguma, de forma alguma, se algum professor na academia te passar aí e você fala, não, não vou fazer, você fazer o movimento por trás da cabeça. Rotação externa com abdução não combina a articulação do ombro. Isso daí é lesão na certa, tá? Principalmente se você treinar com cargas e a longo prazo. E principalmente mulheres que têm cabelo, às vezes você quer ainda se enroscar no cabelo, coloca mais pra trás ainda, então não é interessante. Aquecimento pra ela, se pega, né? Cinco, bora. Seis, um, dois, sete. Pode ser pra você. Um, dois, oito. Um, dois, nove. Um, dois, oito. A minha mão tá assim, ó. Aí, aí é uma coisa interessante. Qual que é o melhor lugar pra, como é que uma pessoa em casa, que treina, que tá fazendo esse exercício, pode achar um lugar ideal pra pegar na barra? Tem sempre a marcação na barra, tá vendo? Geralmente... Um lugar mais crepinho, né? É, ele é mais áspero e ele tem uma marcaçãozinha de divisão, uma lista de divisão de barra, né? Porque é que dá sentimento de diferença pra cada um. Você põe a pegada inteira, ó. Tá vendo? Dá uma mão certinho. Então, após a linha do ombro, um palmo pra fora, já é a dimensão correta pra você fazer a extensão do ombro, né? E assim, uma pessoa normal, normal que eu digo assim, que não tem nenhuma lesão, nenhum machucado, pode descer em máxima amplitude. Se você tem, sente algum desconforto ou tem alguma lesão, não tem problema nenhum você fazer o movimento mais reduzido, com a amplitude um pouco menor. Então, não precisa passar do ombro, desce, até onde você não sente desconforto e faz movimento pra cima e tá tudo bem, tá? Tem gente que tem até problema no cotovelo, algum tipo de lesão, tendinite, é, exatamente. Então, não precisa esticar todo até lá em cima, porque a gente tá trabalhando o ombro, né? E não o ligamento do cotovelo. Então, intermediário, volta, intermediário, volta. Bora lá, segundo exercício, a gente vai fazer a elevação frontal e tem algumas coisas que você precisa se atentar na hora da execução. São coisas comuns que acontecem, né? Primeiro, tem a famosa sarradinha, né? A galera que vai fazer o movimento e faz a sarrada junto. Então, a gente não tá trabalhando o glúteo, a gente tá trabalhando o ombro, tá? Então, não precisa dar essa sarrada. E não tem problema nenhum, nas últimas repetições, quando você tá falhando, você dá essa roubadinha. O que não pode é você já começar fazendo esse erro. Então, já começar dando esse impulso com o quadril, tá? Outra coisa, na hora de fazer a elevação frontal, não tem necessidade de você passar da altura do ombro, tá? Por quê? Geralmente, quando você passa da altura do ombro, você tá tensionando e recrutando o trapézio. O trapézio, ele tem ação na elevação frontal, só que a gente consegue determinar se ele vai ter mais ação ou menos ação. Então, quanto menos você subir da altura do ombro, só subir até o ombro, você tem menos ação de trapézio. E uma dica importante também. Qual que é o grande segredo pra que você não force o trapézio e deixe a tensão total no ombro? Quando você faz o movimento de elevação fazendo força no trapézio, eu vou mostrar aqui porque a alça já tem o trapézio grande, né? Se você faz esse movimento aqui, ó, fazendo a elevação com o trapézio junto, você tá tensionando o trapézio e não só o ombro. Então, como que você faz pra manter essa tensão total no ombro? Faz força pra baixo na sua cintura escapular, então a força é pra baixo. E nesse movimento, você sobe o ombro. Então, ao invés de você fazer força pra cima, eu estou subindo o braço, porém a força no meu ombro tá pra baixo, esmagando a cintura escapular pra baixo, ok? E aí você consegue manter tensionado o ombro. Sempre as perninhas, né, paralelas aos ombros, pra manter uma base fixa e faz o movimento. Como eu disse, se nas últimas repetições, depois que você já tá exausto, já chegou a fadiga, você dá essa roubadinha com o quadril pra sair umas repetições a mais, tá tudo bem, principalmente quando a gente treina sozinho, né? Que a gente fala que é aquelas repetições forçadas. Qual que é o jeito? Você dando essa roubadinha, mas tá? Tudo bem, tá? Então, esse é o movimento. E principalmente quando eu disse pra passar acima, ou quando o seu braço passa acima e você força o trapézio, pensa o seguinte, quanto mais a alavanca tá perto da articulação, menos força você faz. Daqui pra cá, você não tá fazendo força. Então, a alavanca tá longe, mas tensão no ombro. Quando tá perto, ó, sempre da articulação, tanto em cima quanto embaixo, você não tá fazendo força. Então, na hora de fazer o movimento, não deixa soltar aqui embaixo, ó. Bateu na perna, já volta. De preferência, um pouquinho antes de chegar na perna. Fazendo dessa forma, você vai sentir o quanto que o seu ombro vai ficar tensionado, não vai usar trapézio e não vai roubar. Gostoso. Gostoso. E aí, como você muda a angulação, você consegue trabalhar... Um pouquinho, você já sente muita diferença no frontal do ombro. Sim, porque é o que a gente tava falando da alavanca, né? Você inclinou e aí o braço vai longe. Exato. E aí, o braço sobe mais. Muito bom. Esse é o que eu tinha feito. Eu gosto de fazer bastante esse daqui. E é legal até pra quem tem dificuldade de se estabilizar, até pra fazer mesmo em pézinha, né? Você tá estabilizado, você soltou o corpo. Não tem pra onde você correr. É o ombro mesmo que vai trabalhar. E aplicando essas... Tá bem isolado, né? Aplicando, né? Galera, vai fazer o meme, né? Aplicando... Não faz nada. Todos esses detalhezinhos, o montante final, gente, faz muita diferença. Porque é muito fácil você encher de carga e fazer o movimento todo jogado. Você vai tá trabalhando tudo, menos o ombro. Então, treinar ombro, assim como o glúteo, ele exige essa técnica. Não toda musculatura, mas o ombro, né? Musculatura muito isolada. Então, se você quer ter um ombrão de capacete aí, ó, igual da Alcione, eu tô na busca. Meu ombrinho de orvilha vai chegar. indicando, sou, cinco, quatro, seis, sete, oito, nove, vejo. Então, quarta, seis, oito, sete, nove. T和ei, meninas, você já agora? Quatro. Quatro. Cinco. Sete. Oito. Nove. Dez. Olha, não, tira, não tira. Só tira os suspiros. Tem que sofrer calada. Tem que sofrer calada? Esse é o segredo? Esse é o segredo, gente. Xingar mentalmente. Mas, ó, aquilo que a gente falou de você, da sua circulação, que você olha direto, já começou. Acho que deve estar cheio de roxo, meu trapézio. Tá. Não tem jeito. É muita circulação. Você vê que fica vermelho logo o lugar. Vermelho e cheio de ponto roxo. Sim. O estímulo está total ali, né? O estímulo está total na musculatura. A meta é essa. Pessoal, pensamos melhor em conversar aqui com a alce. A alce está com uma lesãozinha no ombro, né? Que ela está fazendo tratamento. Então, o ombro dela não está 100%. Um strip set, a gente ia puxar muito. Ia correr o risco de piorar essa inflamação que ela está sentindo. Então, a gente vai fazer um drop normal, três lances de drop, né? Dois lances de drop. Então, um peso, faz um lance de drop, mais um lance de drop, que daí a gente vai conseguir que ela tenha um estresse metabólico, mas não vai ir além para que não prejudique. Então, sempre treinando com consciência, tá? Então, se já tem algo no ombro, né? Se ela já está fazendo esse tratamento, pelo amor de Deus, eu não quero que ela piore. Quando estiver tudo bem, a gente faz... É. Então, vamos fazer um drop que já vai ser cansativo, já vai recrutar bastante aí o ombrinho dela. Vamos lá. Coisa importante, importantíssima na elevação lateral. O nosso ombro não gosta de você fazer esse movimento bem lateralizado, do ladinho aqui, ó, para cá. Então, sempre um pouquinho mais para frente, tá? Para preservar a articulação. Bora. Mesma coisa, faz força da cintura escapular para baixo e faz o ombro pressionando para não ter a protégia. Um, dois, 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 três, quatro, cinco, seis, quatro, sete, oito, nove, e dez. Bora. Cinco. Vamos. Quatro. Vamos. Três. Dois. Um. Boa. Oito pulinhos. Fazer 20 para fechar. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Um. 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 Cinco. Um. Seis. Vamos. Sete. Bora. Oito. Como você. Nove. Dez. Dez. Vamos. Nove. Oito. Vamos. Vamos. Vem. Sete. Seis, concentra Cinco Quatro Três Dois Um Puta Não, o de oito pesa mais que o de dezesseis É, às vezes você tá olhando Nossa, Alcione tá Com oito quilos Primeiro, que a gente já tá no terceiro exercício Então o ombro já tá Fadigado, né? Segundo, gente, quando você faz o drop Então a gente diminuiu a carga E aumentou as repetições Então é normal que chegue Nesse stress mesmo, dropzinho gostosinho Mas não sentiu dor Além do que era pra sentir a sua lesão Tô sentindo o músculo Denso Fritar, denso, né? Isso aí, bom Entra Bora Um, dois Três, bora Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Não tem a ordem Quinze Vem Não tem a ordem Dez Quinze Vamos Vou com você As quinze vai no óleo Um Dois Bora Três Vamos Quatro Cinco Bora Seis Sete Bora, Alcione Oito Um Nove Vamos Dez Bora Um Dois Três Bora Vamos Quatro Boa Beleza Oi, eu estou indo Já estou indo Tô indo 20, hein? Não tem a opção É 20, já é É o que você quiser Bora Um Dois Três Quatro Cinco Bora Seis sete, oito, nove, vamos alto, dez, bora, dez, nove, lá em cima, oito, vamo, sete, seis, vamo, vamo, cinco, quatro, vamo, três, vamo, dois, vamo, eu sei que não foi pra mim, não sei que não foi pra mim, foi pelo evento, e aí, e o Pan, tá como? Tá queimando o ombro, queimando, ó, Fribas, é isso aí, só vamos ter mais um, pra ombro, eu tô no jeitinho que você gosta, infinito, infinito, não, pra fechar agora, esse último vai ser, a gente já tá com o ombro fadigado, eu sei que já tá, é só pra tirar o creme de la creme, um restinho, a gente vai fazer uma elevação lateral, unilateral, no cabo, só que a gente vai fazer com uma variação diferente, você vai ver que não vai precisar a gente colocar muita carga, é mais pra manter o máximo de tensão e tirar o restinho de glicogênio que tem aí no ombro, tá? Quando tem, né? Tem o restinho aí, não tem mais nada, tem o restinho, já passou, já tá dez carbônico, tem o restinho, então o que a gente vai fazer, gente, é uma variação que eu gosto bastante, a gente vai fazer com, é, é uma elevação lateral no cabo isométrica, só que com a isometria crescente, então a gente vai fazer, primeira repetição, segura um segundo de isometria, segunda repetição, segura dois segundos, terceira repetição, segura três segundos, a gente vai chegar até no dez, chegou nos dez segundos, a gente vai fazer o máximo que der direto. Um, dois, três, isso, então pede atenção aqui, ó. Chegou aqui, já sobe. Se você para lá embaixo, você solta o braço, você descansa, então chegou aqui, ó, já sobe novamente. E, bora. Sobe, bora. A isometria é o número da série, gente, ó, tá nove, sete, oito, nove, a última, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, quantas deres? Vem. Um, bateu, subiu. Dois, três, quatro, cinco, seis, vamos? Sete, oito, nove, dez. Saiu dez ainda, rapaz. Não parece que vai cair o ombro? Não, não, não. Isso é nem de peso. Eu disse, é um paralinho de carga, nem precisa de carga, porque você tem que segurar na isometria. A isometria faz você manter o ombro em maior tensão. No caso, que ela já tá aqui, a gente tá no, como o último exercício de ombro, né, já tá no fim do treino, é dolorido, gente. Bora. Tá bom, né? Acabou, chega de ombro, cheio de vermelho. Amiga, tá ligada, né? Eu disse, sério carro, vai, ajuda aí, vai. Não, 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 tá. Hoje eu tô chorona, de verdade. Você viu? Hoje ela tá... Hoje eu tô com os ombros. Vem aqui, Al, você deita aqui, deita aqui, deita. Vem cá, vem cá, pensa no mingau, vai ter um mingauzinho agora. Eu vou capixar no tempero da cabeça de peixe. Não, não, mas ó, um puta treinaço, ó, pra galera aprender. Muito top. Adorei, de verdade. Gostou? Muito bom, muito bom. E eu tô sentindo só o ombro. Geralmente, quando a gente treina sozinha, a gente não presta muita atenção no movimento, nesses detalhes. Às vezes você acaba colocando um pouquinho mais de carga e você sente outra musculatura. O cotovelo, o antebraço, o trapézio, o trapézio. Tô sentindo tudo focado realmente no ombro. Empedrado o ombro, né? O ombro. Então, gente, se você perdeu alguma explicação, volta ao vídeo, coloca exercício por exercício. E não é só você assistir. É fazer o treino. Exato. Conteúdo só vira conhecimento quando ele é aplicado. Exatamente. Então, não adianta nada você sair agora e passar de um ouvido pro outro e não aprendeu nada. Pega tudo isso que eu ensinei, anota, na hora do treino, coloca em prática. Coloca em prática que você vai sentir a diferença. A intenção era ensinar vocês os principais erros e também mostrar como treinar do jeito certo. Independente da carga que você utiliza, independente do lugar que você treina. Se você colocar em prática tudo que eu ensinei, tenho certeza que você vai sair com o ombro desse jeito. O resultado é garantido. Não desse jeito, mas nessa sensação com o resultado garantido. E aí você vai aprendendo a treinar da forma certa. Espero que vocês tenham gostado, né? Se não gostou, não tem como você não ter gostado. Não tem como. Se não gostou, não tem como. Impossível. Aqui não tem não. Aqui é assim. É. É verdade. Quantos likes esse vídeo merece, Sione? Milhares, curta, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário. E peça aí o próximo treino, eu e a Aline. Vamos lá. E ó, uma coisa, hein? Pega o link desse vídeo, encaminha pra geral. Encaminha pros amigos, pras amigas. Pra todo mundo. Porque a gente precisa passar pra frente, né? Conteúdo de verdade, conteúdo de valor sobre treinamento e nutrição vocês encontram aqui no Integral TV. Então, por favor, compartilha com quem precisa. Que a gente tá aqui pra ajudar, motivar e ensinar vocês, hein? Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Beijo. E até a cabeça de peixe. E até a cabeça de peixe, né? 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 Obrigado.